Senhoras e senhores, Leandro e Branquinha. No mundo das vendas, você deve estar preparado. Preparado para atender bem os seus clientes, preparado para saber fazer prospecção, preparado para fazer pós-venda, preparado para vender mais utilizando as redes sociais. E vende mais quem investe em conhecimento. Meu nome é Leandro Branquinha, sou especialista em vendas e eu tenho certeza absoluta que eu posso te ajudar a bater todas as suas metas. Eu amo vender e nas minhas palestras eu apresento exemplos práticos e técnicas poderosas que vão te ajudar a vender mais. São técnicas que podem ser implementadas na sua empresa, resultando em mais vendas e mais motivação para os seus colaboradores. E então, o que você está esperando para contratar uma palestra? Será um prazer ajudar você e sua equipe a bater todas as metas de vendas.